Olá gente, meu nome é Júlio, gostaria de contar a minha experiência com a Process Tech, onde eu comprei um mini PC Core i7 com 8 GB de memória, SSD de 240, um equipamento muito bom, está atendendo muito bem minhas expectativas. Aliado a esse mini PC, eu já tinha um monitor de 24 polegadas, também já tinha o teclado e mouse sem fio, além do fone de ouvido sem fio. Então ficou tudo muito perfeito, o prazo de entrega foi dentro do esperado e super recomendo.